Este Sunset, a que é que se deve? Olha, este Sunset representa o início do verão, é quase um oficializar da chegada do verão e eu acho que não podemos fazer isto num melhor sítio do que este. O que é que é um fim de tarde perfeito de verão? Olha, não deve ser alguma coisa muito diferente disso aqui, imagino eu, né? Um spot maravilhoso, um lugar lindíssimo, com uma vista excelente, acho que está perfeito. Adoro ir para a praia, beber uma boa caipirinha ao fim da tarde, adoro, adoro, adoro. E ficamos na praia até às 8, 9 da noite. Eu costumo ir para a praia do Barril, em Pedras del Rey, e às vezes já nem dá para apanhar o comboio. Deitada numa espreguiçadeira, sem ninguém me chatear, sem telefone, sem nada e com muito solo. E lá está, eu com uma espreguiçadeira, fico lá e não preciso também de muito mais. Eu e a minha espreguiçadeira, está afeito. E qual é que vai ser o teu destino de verão? Eu vou andar entre o Porto, a Comporta e o Algarve. Vais de férias? Sim, vou andar aí em turné. O meu destino desse verão vai ser no inverno, porque dessa vez eu vou ao Brasil em pleno verão de cá. Já ouvi falar que no Brasil está um frio de lascar, ou seja, estou sempre em sentido contrário. Vai visitar a família? Vou visitar a família. Vai para onde? Vou para a minha cidade de Natal, Belo Horizonte. Sou Martim do Porto. Vou andar sem destino, quer dizer, vou me dividir nestes três espaços, mas ainda sem datas, isso é muito bem. E vou estar na festa da TV, pode-se dizer? Pode, pode. Nós vamos estar todos na festa da TV, dia 22 de julho. Se não quiser, feliz ainda mesmo. Dia 22 de julho, no LIC, em Vila Moura. Portanto, estão todos convidados para ver esse grande evento, que já é um rito no verão. O verão é bom com tudo que o verão tem de bom. Uma cervejinha bem gelada também. Outro dia eu recebi uma piada que dizia, o sujeito chegava no bar e pedia, uma cerveja, por favor. E o garçom pergunta para ele, sem álcool? E ele responde, não, sem lactose. E o homem diz, mas isso é um absurdo. E ele fala, você que começou. Com cor, eu adoro cor, família, mar, boa comida, bom peixe. Eu acho que eu adoro o verão. Eu por mim vivia sempre num país com calor, sempre no verão. Eu acho que as próprias pessoas ficam mais felizes e eu gosto de pessoas felizes. Eu acho que as próprias pessoas ficam mais felizes.